Boa noite, pessoal da EJA, São Francisco, EJA Noite, aqui quem fala é o professor Dinga de português. Eu estou aqui no comecinho da noite, finalzinho de tarde, gravando esta videoaula para trazer um assunto mais interessante, muito interessante para vocês aqui de língua portuguesa, tá ok? Espero que vocês estejam bem. O vídeo vai ser curto. Hoje é exatamente 13 de outubro do ano de 2020, ainda de maneira remota, gravando aqui ao vivo para vocês, colocar esse videozinho lá no grupo do WhatsApp da escola, EJA Noite. Faça o seguinte, assista o vídeo todinho, que vocês vão entender a atividade e depois resolva a atividade e poste as fotos no grupo do WhatsApp. Eu aguardo o retorno de todos os alunos, assim vocês vão construindo as suas notas. Boa noite a todos e vamos aos estudos. Compartilhamento de tela aqui e eu vou abrir bem aqui a nossa atividade. Português, EJA Noite, dia 13 do 10 de 2020, né? Eu vou ficar bem aqui do lado. Leia, Parque Nacional da Tijuca reabre trilha para Pedra Bonita nesta segunda. É uma notícia. Acompanha aí comigo, tá certo? Vamos lá. Parque Nacional da Tijuca vai reabrir amanhã, 24 ao público na trilha da Pedra Bonita. A visitação poderá ser feita de segunda a sexta-feira e nos fins de semana o local permanecerá fechado. A trilha que foi aberta no dia 9 de julho precisou ser interditada no primeiro de agosto. O fechamento ocorreu porque parte dos visitantes insistiu em descumprir as atuais regras temporárias de visitação. As normas englobam, por exemplo, o uso obrigatório de máscara durante a trilha, o descarte de lixo fora para fora do parque, o horário limite de visitação de 8 às 17 horas e o respeito a grupos de no máximo de 10 pessoas com distanciamento de 2 metros entre cada uma pessoa. A reabertura monitorada e o comportamento das pessoas vai ajudar na decisão futura de reabrir a trilha. Também nos fins de semana. Em 2019, cerca de 160 mil visitantes realizaram a trilha da Pedra Bonita, que está entre as mais procuradas no parque. Parque Nacional da Tijuca, ele está falando disso no Rio de Janeiro, tá ok? É uma notícia. Douglas Corrêa disponível em agência Brasil.tbc.com.br 24 de agosto de 2020 no decorrente ano. Agência, né? Aí tem a nossa atividade. Preste atenção. Questão 1. Registra-se o emprego do tempo futuro no segmento. Olha, tem três opções. Você vai marcar aquela opção que está, o verbo está no tempo futuro. Primeira opção, a visitação poderá ser feita de segunda a sexta-feira. Segunda opção, a trilha que foi aberta em nove de julho precisou se interditar em primeiro de agosto. Terceira opção, as normas englobam, por exemplo, o uso obrigatório de máscara durante a trilha. Você vai marcar qual é a opção que está falando do tempo futuro no verbo que estão citando aqui na questão 1. Você vai marcar apenas uma questão. Responda a questão 2. Reescreva o primeiro período do texto substituindo a locução pelo verbo no futuro correspondente. Que locução ele está falando aqui, ó? Presta atenção. vai reabrir. Parque da Tijuca vai reabrir amanhã. Você vai mudar isso aqui para reabrirá. Vai reabrir ou reabrirá. Você vai modificar. Locução verbal é quando tem dois verbos juntos, o verbo auxiliar e o verbo principal. E o verbo em si é quando você coloca apenas um verbo e faz o mesmo efeito dos dois verbos que aqui estão. Beleza? Vamos voltar para a atividade. Aí tem a questão 3. Observe a questão 3. No trecho, nos fins de semana, o local permanecerá fechado. A expressão destacada modifica o sentido do futuro do verbo. Indicado. Os fins de semana é um modo, é um lugar ou é um tempo? Certo? É um lugar, é um modo ou é um tempo? O termo nos fins de semana, né? Eu não vou dar a minha opinião que espero que vocês marquem a opção correta, né? Vamos lá. Vamos à questão 4. Aponte o verbo no futuro que poderia ocupar o lugar daquele trecho acima. Certo? Vamos colocar um verbo nos fins de semana, né? Aquele vai ter aqui. Vamos lá. A reabertura será monitorada. Será. Será monitorada o comportamento. É será aqui, ó. Então vai para o verbo que vai ser colocado aqui na questão 4. O verbo será. Complete o espaço abaixo com o verbo ser no futuro modo indicativo. A reabertura é no futuro. Complete o futuro no modo indicativo. A reabertura acontecerá. Certo? Acontecerá. Será monitorada e o comportamento das pessoas. Ou será monitorado o comportamento das pessoas. Certo? Então vamos lá. A reabertura será monitorada e o comportamento das pessoas. É só marcar a mesma da 4, a mesma da 5. Certo? Para vocês entenderem bem. Espero que todos vocês estejam acompanhando esse videozinho do terminal, do final da atividade da questão 1 a 5. Você não precisa copiar os textos. Você vai postar uma foto no grupo do WhatsApp, tá certo? E boa tarde. Boa noite a todos. E bons estudos. Faça as atividades postas nos grupos.